Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe para vocês uma receita bem bacana de estar fazendo. É uma entrada, tá? Uma entrada aí bem legal de estar fazendo e muito gostosa. E fácil também, né? Que é o interessante da nossa receita. Aqui eu vou estar fazendo uma bruschetta de tomate, né? Uma receita italiana, né? Que lá a gente fala bruschetta al pomodoro. E é bem simplesinho de fazer, tá? Aqui eu estou usando pão. Pode ser aquele pão nosso rústico, né? Que a gente faz em casa. Pode ser comprado, tá? Não tem problema nenhum. Aqui ele não é muito grosso, tá? Eu cortei ao meio, que ele era essa fatia, tá bom? Coloquei aqui na minha forma. Não tem nada na forma, tá? Não está passado nenhum tipo de óleo, nada. E nos meus pães também não tem nada. Tá bom? Isso aqui eu vou reservar aqui e já nós continuamos com nossos pãos. Aqui eu tenho dois dentes de alho, tá bom? Descascados. Folha de manjericão, né? Que é o nosso... Pra dar o sabor no nosso tomate. Orégano. Azeite. Sal e pimenta do reino. Pão e tomate picado, tá? Tá picado nos quadradinhos, tá bom? Aqui eu tenho quatro tomates. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos levar o nosso pão na nossa forma, no forno, pra assar os dois ladinhos, pra gente dourar eles a 200 graus, por volta de 7 a 8 minutos, tá bom? Lembrando que no intervalo desse tempo nós vamos girar o nosso pão, tá? Nós vamos girar. Então eu vou levar no meu forno, que tá já pré-aquecido a 200 graus. E volto com vocês pra gente fazer o nosso recheinho da nossa brusqueta, tá bom? Até já. Já coloquei o nosso pão pra aquecer no forno, né? Pra dar uma douradinha nele. Aqui eu tenho o nosso tomate. Vou pôr mais pra cá pra ficar bem facinho de ver. Vou utilizar um dente de alho descascado. Vou cortar no meio pra pôr aqui, tá? Bem facinho. Vou utilizar aqui sal. Vamos pôr sal. Tá? Pra não ficar sem sal. Vamos pôr sal. Um pouquinho de pimenta, porque eu gosto. Tá? Bem pouquinho. Porque na verdade não é que se utiliza muita pimenta, tá? Vamos pôr um pouquinho, porque eu gosto bastante de pimenta. E um pouquinho de orégano. A gosto, tá bom? Ó. A gosto. E o nosso manjericão. Que nós vamos simplesmente retalhar ele com a mão mesmo. Pra ficar bem, aquela coisa bem rústica, bem grosseiro mesmo, tá bom? Vamos retalhar ele assim. Bem fácil de fazer. É uma entrada espetacular. Maravilhosa. Bem gostoso, bem saboroso, tá bom? Vou deixar umas folhinhas aqui pra gente decorar. Isso aqui nós vamos mexer. Tá bom? Vamos mexer. E vamos deixar isso aqui. Até ele soltar um pouco da água. Olha que já tá soltando, tá bom? O certo? O bacana é tá fazendo antes de pôr o pão no forno, tá? Que aí você consegue tirar essa água. Porque essa água aqui é bacana você não utilizar depois. Como a gente tá temperando aqui agora. Nós vamos deixar aqui um pouquinho. Esperar o nosso pão ficar pronto. E eu volto com vocês já já, tá? Até daqui a pouquinho. Estamos de volta. O nosso pão já tá pronto. Olha que bacana que tá o nosso pão aqui, tá? Eu virei ele, tá bom? Eu vou pegar um recipiente aqui pra gente pôr. Vamos pôr aqui. Pra ficar bem bonito o nosso pão. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Foi só mesmo a torradinha, ó. Tá sequinho. Mas não pode ficar duro. Aqui o meio é molinho, ó. Ó, ele afunda, ó. Tá? Não pode ser duro. Tá? É só mesmo uma torradinha dos dois lados. E pronto. Vamos pôr nossos pões aqui. Pra ficar bem bacana. Né? Pra tá servindo com uma entrada aí bem legal mesmo. Bem interessante tá fazendo. Tá bom? Agora, eu vou tirar, retirar esse alho que eu coloquei. Tá bom? Lembra que eu tinha colocado um dente de alho aqui cortado ao meio. Eu vou retirar. Eu tirei a água do meu tomate, tá? Aquela água que ele solta eu tirei. Agora, nós vamos pegar esse tomate. Não, tomate. Já tô pulando fase. Vamos pegar o nosso outro dente de alho, tá bom? E nós vamos passar no nosso pão assim, ó. Tá? Olha que bacana. Olha só. Viu? Ó, ele come um pouquinho. Então, tá? É assim mesmo a receita tradicional lá da Itália. Olha que interessante isso. Vamos passar o nosso alho, ó. Em todas as fatias estão quentinhas, tá? E molinha ao mesmo tempo, ó. Porque não pode ficar aquele pão torrado seco, tá? Vamos lá. Passamos o nosso alho aqui. Todos, tá bom? Bem facinho. Olha aqui. Que legal isso. Que interessante. Né? Pra tá servindo aí. Bem legal. Bem bonito mesmo. Olha, usei a metade do alho nessas fatias. Tá vendo? Vamos pôr pra lá. Agora, nós vamos pegar o fio de azeite. Vamos pôr um fio de azeite aqui. Olha só. Bem facinho. Ó. Bem legal mesmo, ó. Deixa eu tirar essa tampinha pra ele sair melhor. Tá? É mesmo um fiozinho, ó. Deixa eu pôr aqui pertinho pra vocês terem vendo, ó. Tá bom? Vamos fazer em todas as fatias. Tá? Bem gostoso. E chão, uma delícia. Muito bom mesmo. Agora, nós vamos pegar o nosso tomate. E vamos distribuir aqui em cima do nosso, nossa torrado aqui. Tá bom? Bem fácil. Fica muito gostoso. Servir, né? Como entrada aí, bem bacana mesmo de estar fazendo. Distribuir aqui todos. Distribuir aqui todos. Bem facinho. Delicioso. Maravilhosa essa brusqueta. Né? Uma receitinha rápida. Fácil e muito saborosa. Muito gostosa mesmo. Né? Vamos por aqui. Uma receita bem bacana. Ela tá servindo aí, né? No final de semana. Bem legal. Nós vamos utilizar a nossa folhinha por decoração. Você pode deixar ela inteirinha. Eu prefiro ela picada de novo. Mais fresquinha ainda. Tá? É a gosto. Quem não gosta, põe menos, tá? Porque o bacana é ter esse sabor do manjericão, né? É bem bacana. Tá bom? Tá bem grosseiramente mesmo. Ficou bem interessante, bem gostoso, bem facinho de fazer. Ok? Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que gostem e até a próxima.